Oi pessoal, daqui é o XGamerPlay Eu espero que agora vocês percebam o meu intro, atenção Tipo, eu ouvi tantas reclamações, tanto pessoal a dizer Epá, dizes XGamerPlay, XGamerPlay Então, pronto, hoje é XGamerPlay Alright? Ok? Tá fixe? Tá fechola? Tá tudo bacana? Ok, tá-se Vamos lá então, para o vídeo Eu já queria fazer um vídeo sobre este tema Acerca disto há algum tempo, só que nunca tinha chegado a fazer Então, estou a fazer agora Eu era suposto fazer isto com outra pessoa Mas ele neste momento não está disponível, vamos dizer isso E então, decidi fazer sozinho porque agora tenho tempo para fazer Por isso, eu não vou dizer quem era a pessoa Porque ainda posso vir a fazer outro vídeo com ele Então, eu pôs logo que se combina Por isso, yeah O que eu falo então neste vídeo é muito simples Se vocês repararem, hoje em dia os jogos estão uma bosta total, caralho Não em história, não em gameplay, nada disso Eu não estou a falar disso Há jogos bastante bons em história, conteúdo, gameplay, etc Não estou a dizer que não Agora o que eu estou a dizer é que Os gajos como têm visto que O pessoal agora está cada vez a gostar mais de jogos Está a haver mais gente Cada vez mais gente e mais gente para jogos e o caralho As pessoas agora estão a tentar arranjar o git o máximo git possível ao que eles conseguem Faz sentido Faz sentido Faz sentido para uma questão de empresa Mas é muito pouco o que já estou a fazer hoje em dia Por exemplo Até vou dar um exemplo Mass Effect 3 Por exemplo Jogo bacana O fim era uma bosta total Os tentaram arranjar aquilo Ficou melhor Ficou melhor Não estou a dizer que não Mas não é isso O que eu sei é que Isto é um exemplo Quem comprasse A caixa normal do Mass Effect 3 Pronto Tinha um jogo Tinha tal Mas quem comprasse a edição do colecionador Tinha um DLC grátis Agora pera É normalíssimo Então tipo um DLC Pronto DLC logo no primeiro dia Deve ser tipo que uma arma nova Ou qualquer coisa Não Mas não era Sabem o que é que foi esse DLC Esse DLC era um conteúdo importante Que tinha a ver com a história Atenção Esse DLC Esse conteúdo Está dentro do disco Vem se entendem Esse conteúdo estava dentro do disco Eles bloquearam esse conteúdo E só fica aberto Através do Através pagando Pagando o DLC Mas É que nem é preciso fazer quase download Nada Porque o conteúdo já está no disco Vocês é que não conseguem Aceder a ele Por isso Eu tenho quase a certeza Que foi a EA Que disse qualquer coisa Depois fazer essa merda Pronto já é 10€ a mais para a gente Para quem não compra a edição do colecionador Foda-se meu Tipo Um DLC tipo Ah colecionador Edição do colecionador Fica-se com a X-Arm e o caralho Pronto Mas um DLC de história Que é importante Para o jogo E o caralho E pois ainda foda-lhe o pessoal assim Porque não gastam 100€ Preferem gastar Vamos dizer 50 vá Por um jogo normal E querem que o pessoal gaste 100€ 80€ só para ter esse conteúdo Meu Foda-se E pois se querem ter a história toda De jeito Como deve ser Tem de pagar 10 extra Foda-se Por isso Eu acho isso pôr para caralho Por exemplo Eu acho isso pôr para caralho E para além Quem fica prejudicado É que é o pessoal Que não tem net Nas consoles Esse pessoal Fica prejudicado Porque não Não consegue aceder E fica a perder Basicamente Mas isso sempre foi assim O que o pessoal agora está a fazer As empresas agora querem fazer É tipo Vendem Metade de um jogo E depois vendem o resto em DLC Antigamente Eles punham DLC Era Acrescentava a história Tipo Antes acrescentava a história A história estava bacana 5 estrelas E tal E depois esse DLC Ajudava a história Tipo Acrescentava qualquer coisa Hoje em dia não Hoje em dia é Hum O DLC É a outra metade Ou se calhar o outro quarto Da história com os gajos Só o conteúdo Que o jogo já devia ter Mas não Isto é simplesmente Hum Nojento Eu acho que isto é simplesmente Nojento E essa é uma das coisas Que eu acho muito estúpida E acho que os gajos se viam Caraces Estão É melhor não começar a dizer Muitas das de Zaneiras Senão ainda pareçam-me puto Caralho Mas pronto Eu não posso evitar Não consigo parar de dizer das de Zaneiras Eu sou assim O gajo que eu sou é Do Zaneiras pra caralho Pronto Por isso Que se foda Ou se não gostam de não ver as de Zaneiras Vamo para outro canal Vamo para um canal de Buzz My Videos Ah, peço desculpa, peço desculpa, não dêem aí, por favor. O que eu quero dizer é, e outra coisa, por exemplo, outra coisa que também de God deixou de haver, pelo menos, eu não dei cá já que sempre houvesse muito, né, mas eu acho piada. Por exemplo, vou dar um exemplo, que eu tenha, que eu conheço por acaso, o Dragon Age. Ambos sabemos, se calhar vocês não sabem, porque nunca já, mas pronto, então vou vos dizer agora, esse jogo tem violência, violência, vamos chamar-lhe forte, né, há decapitações, mesmo, vê-se bem, graças ao sangue, etc. Mas e também há, tipo, conteúdo sexual, né, tipo, vê-se os gajos uns, como é que era, sim, vê-se as gajas com gajas, gajas com gajas, também gajas com gajas, né, tipo, há lésbicas, gays e normal. É, não há problema nenhum, mas, qual foi esse problema? Pais de putos, compram o jogo ao filho, ou sei lá, e depois chateiam as empresas, quer dizer, epa, tem conteúdo sexual, ah, meu filho, devia estar a ver isto, epa, vou processar-te, sou filho da puta. O quê, meu, o quê? Olha lá, o jogo é 18+, e, pois, então, comprar o jogo 18+, é um puto de 10 anos de novo, por exemplo. E, pois, irritam-se, oh, irritam-se com a empresa que faz o jogo, ah, não estou a dizer o publisher, não estou a dizer o que publica, né, esse gajo está só foder para o jogo, esse que só quer o dinheiro. Estou a dizer mesmo a empresa que faz o jogo. Chateiam coisa, dizem que foi o processário, caralho, porque tem conteúdo que não é apropriado para o filho. O quê, meu? Para que compraste o jogo se o teu filho, oh, sei lá, caralho, não tem idade suficiente para isso, meu? Não chateia, man, não chateia. E, por causa dessa coisa, o Dragon Age 2, em vez de ter, cortaram-se imenso nessas coisas, por exemplo, aumentaram a violência por, pelo, porque, supostamente, violência é bacana, né, violência é tipo ver corpos a explodir, isto não há problema, até um puto de 5 anos pode ver isto na boa. Pff, o que é que é isso? Corpos a explodir e ver entranhas e o caralho, isto é normal para putos, meu? Pff, eu quando tinha 5 anos eu via isto todos os dias, é, pff, não há problema. Hum, como devem estar calculados, estou sendo ironico, né? Hum, isso é normal, violência, pff, pode ser à vontade, mas, contigo de sair só, né, pff, nada, nada, nada. Há um amigo de uma gacha, oh my god, não, fecha os olhos, fecha os olhos, Joãozinho, oh my god, é pá, com caralho, meu, com caralho, tipo, o Dragon Age perdeu logo a coisa toda nisso. É verdade que não é o conteúdo sexual que faz um jogo bom, mas é, é pá, por exemplo, o Dragon Age 2, por causa disso, em vez de ser 18, passou para 16, e só passou para 16 porque não tinha tanto conteúdo sexual, mas a violência ainda era pior do que o Dragon Age 2, e que está em 16. Não faz sentido, caralho, não faz sentido. Pessoal, obrigado por terem visto o vídeo, era só isso que eu tinha para vos dizer acerca deste tema. É um tema que me faz muita confusão, e é boé estúpido, se vocês pensarem bem nisso, é boé estúpido, espero que tenham gostado do gameplay Black Ops, Black Ops? Já ia dizer Black Ops hoje. Mas, é, pessoal, espero que tenham gostado, avaliem isso, ao favor, que eu gosto sempre, giz sempre que vocês, quando vocês avaliam, não é que seja obrigatório, mas, pronto, era bacana. E é isso, pessoal. Peace out. E aí E aí Obrigado.